E aí galera seja bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui no canal War Machine Game Meu nome é Cassiano e trago pra vocês mais um vídeo de Koffelstar aqui no canal E se você está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, quer receber dicas, novidades, gameplays e muito mais Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e ativa todas as notificações pra não perder nenhum conteúdo do canal Está sempre bem informado sobre o game Deixa teu like nesse vídeo mano, que teu like é muito importante e me ajuda bastante E neste vídeo eu trago pra vocês galera a Tieliste atualizada agora no dia 8 de janeiro Tieliste global, beleza, de todos os lutadores e elementos eu vou trazer pra vocês neste vídeo Então acompanha o vídeo aí que ficou muito top Vamos conferir essa Tieliste atualizada Então galera vamos agora conferir aqui o top Tieliste mano Que foi atualizada agora em janeiro, dia 8 de janeiro mano Então galera vamos conferir aqui Em primeiro lugar o Orochi 97 ainda continua em primeiro lugar Como sempre né mano E em segundo lugar galera como vocês estão vendo aqui novo Nemlis Ele acabou de ocupar o segundo lugar mano Ocupou o lugar aí de Elizabeth de Natal que foi pra terceiro lugar Certo? Então pessoal são lutadores extremamente fortes Esse daí é o top 3 Orochi 97, Nemlis e Elizabeth de Natal Aqui no quarto lugar vem aqui ocupando aqui o Ash Né mano? Que tá escrito aqui cinza, olha Em quinto lugar vem aqui o Terry Né? Em sexto lugar vem o Mukai Em sétimo lugar De encasão aqui mano Continua aqui no top Tieliste Então Zero original está aqui também Olha que bacana Zero lutador épico né mano Eu tenho ele, gosto muito Omega Rugal está aqui Omega Gila mano A tradução aqui porque Aqui é o site coreano mano Então aí eu fiz a tradução em português pra ficar melhor aqui É... O Gizce aqui mano Tá em décimo lugar Certo? Agora galera como vocês estão vendo aqui Esse aqui é o top 10 Tieliste dos Mais fortes de todos os elementos mano Olha Top 10 Tieliste de todos os elementos Então agora vamos conferir mano O Tieliste por elemento Vamos conferir aqui Eu vou deixar o link aqui na descrição mano Pra vocês conferir Certo galera? É... Mais detalhadamente Se você quiser ver os detalhes Sobre os lutadores Pra o vídeo não ficar tão longo Eu vou mostrar só a classificação De cada lutador Beleza galera? Então Como vocês estão vendo aqui ó É... A classificação aqui De atributo vermelho agora É... O Omega Rugal está aqui Em primeiro lugar Ocupou o primeiro lugar mano Olha Que... Antes Tinha um Gizce aqui mano Em primeiro lugar Mas agora o Omega Rugal está ali É... É... Vem o Gizce aqui em segundo Vem aqui O Kyo aqui mano Olha Kyo 13 aqui em terceiro Raul Maru Está aqui em quarto Certo? Grisale aqui ó Em quinto lugar Zero Clone Aqui em sexto lugar Mano Vai vir um evento Que a gente vai conseguir obter O Zero Clone De graça Viu galera? Olha que bacana Esse Zero Clone A gente vai conseguir obter ele De graça Sétimo lugar Sétimo lugar aqui da King Noventa e quatro Gosto muito da King Mano É uma lutadora incrível Gosto muito Mai em oitavo lugar Mai sempre está no top 10 Mano Ela merece Angel De roupa de banho Então galera Como vocês estão vendo aí A gente está tendo um evento aí Né? De verão e inverno E a Angel está aí Disponível para você estar adquirindo Então ela está aqui no top 10 De elemento vermelho Então vale muito a pena Shanfei Aqui do dia das bruxas No top 10 Aqui também Está no décimo lugar Aqui é o ranking de missões Mano Aqui significa que Esses lutadores aqui São ótimos para missões Certo? De atributo vermelho Esse aqui é o top 5 De ranking de missões E aqui galera São É A classificação de batalha Por atributo Então aqui é o top 5 De elemento vermelho Para pvp Esses aqui são os melhores De atributo vermelho Para pvp Certo galera? Agora vamos conferir o próximo O próximo top tier list Aqui mano É de elemento azul Beleza? Então galera Aqui ó Mukai ocupando o primeiro lugar Jinkazama Ocupando aqui o segundo lugar Em terceiro lugar Vem aqui o zero original Certo? Em quarto lugar Vem a Leona Orochi E em quinto lugar Vem aqui galera Olha Yashiro Orochi Olha galera Para vocês verem Eu tenho o Jinkazama Tenho o zero original E tenho o Orochi Mano São o meu melhor time De elemento azul Então Você pode ver A apelança Que está mano No pvp E na arena Lá no campo de batalha Então pessoal Aqui em sexto lugar Vem o Kyo 95 Aqui em sétimo lugar Vem aqui a Lírio Que é a Yuri Né mano Do País da Maravilha É Aqui em oitavo lugar Olha mano Vê só É Aqui a Kula Mas está aqui ó Resfriado de maio Então mano Se você adquirir a Kula Você vai ganhar um resfriado de maio Eita resenha mano Então está aqui a Kula A Kula de De verão Para você estar adquirindo Se você adquiriu ela Ela é top tier list Certo De elemento azul Tem aqui também galera O Iori 95 E tem aqui a Mari Mano Do dia das bruxas Em décimo lugar Que ainda não chegou para nós Na próxima Dia das bruxas Vai chegar essa Mari Aqui para nós Certo Já aqui galera Aqui é o atributo de missões Certo Os mais fortes Aqui o top 5 Para fazer missões Zero original É top demais mano Para fazer missões É muito rápido Cara Jim Kazama também Então está aqui Agora aqui a classificação De batalha De Do atributo azul Olha Veja só Top 5 aqui Vocês estão vendo aqui Até o Iori 95 Está aqui Meus 3 personagens Está aqui mano Jim Kazama Zero original E Yashiro Orochi Agora vamos conferir O próximo mano Que é de classificação De atributo verde Mano Elizabeth de Natal Aqui em primeiro lugar Ocupando primeiro lugar Já aqui galera O West aqui Ocupando segundo lugar O Geonites aqui Em terceiro A Cherme aqui Orochi Em quarto lugar Nakururu Eu acho que é assim né mano Que se pronuncia Em quinto lugar Aqui galera Olha Já aqui em sexto lugar Vem o Orochi falso Certo Sexto lugar Orochi falso Em sétimo lugar Vem aqui O Paul Fenix Mano Esse lutador É muito bom Cara Mano Todos os lutadores De Tekken São bons São bons Todos são bons Já aqui Do Jin Tama Que ainda vai chegar Esse crossover Aí pra nós Tem aqui O Kondo Em oitavo lugar Ocupando aqui O nono lugar Aqui está aqui A Vanessa Do País das Maravilhas Em décimo lugar Está aqui O K De Banho Que já está disponível Aí pra nós Né Que ele é um personagem De Verão Então já pode Você já pode Estar adquirindo ele Aí Se você consiga adquirir Ele está no top 10 De Elemento Verde Então ele é um lutador Bem bom Lutador bacana Então pessoal Aqui ó Atributo de Missões A classificação Dos mais fortes Top 5 aqui De Elemento Verde Pra Missões Está aqui Elizabeth Natal As Geonites E Pau Fênix E também A Chermi Em quinto lugar Certo galera Em classificação De PVP De Batalha Aqui Está aqui galera Esses lutadores E aqui galera Em quinto lugar Está aqui O Amacusa Certo Que é lá Que é do crossover Então pessoal Ele está aqui Ocupando o quinto lugar De Batalha Ele não está Mano No top 10 Ele não está No top 10 Mas ele está aqui Em batalha Por ele ter Uma habilidade Reflexão E defesa Muito alta Certo galera Agora vamos conferir Aqui o próximo Que bicho Que é isso aqui Mano A mulher morreu Aqui foi Comendo melancia Foi envenenada Sei lá Essa propaganda Ali Então pano Aqui Classificação De atributo Amarelo Mano Vamos aqui O Tewi O Tewi De 2003 Aqui Em primeiro lugar O Iori Aqui Orochi Em segundo lugar A Chang Mano Aqui A Chang Loli Em terceiro lugar O Kazuya Mishima Aqui Em quarto lugar Em quinto lugar Aqui O Cris Orochi Em sexto lugar A Sakura 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 Em sétimo lugar Em sétimo lugar Mano A Angel Que essa Angel Aqui Mano É do dia das bruxas Certo É do dia das bruxas Aqui Em oitavo lugar Aqui A King De 97 Em nono lugar Aqui A Linxanho E aqui Em décimo lugar Mano Ali Olha que bacana Então pessoal Esse daqui É classificação Mano Top 10 De elemento amarelo Agora vamos conferir aqui De classificação De missões Olha aqui O top 5 Olha aqui galera O top 5 De missões Aqui pessoal Beleza Top 5 De missões Agora aqui O top 5 De batalha PVP De elemento amarelo Certo galera Agora aqui pessoal Vamos descendo Agora vamos conferir aqui A classificação De atributo roxo Mano O Orochi Aqui em primeiro lugar Aí vem o Nemlis Aqui Mano Tem muito lutador forte Cara Muito lutador apelão Viu mano Do elemento roxo O Orochi em primeiro lugar Nemlis de segundo Ignis em terceiro Aqui O Ignis Não tá no top 10 Mano Dos melhores personagens Mas ele é um lutador Incrível Mano Que vale muito a pena Você adquirir Certo Ele é um lutador Extremamente forte Antes do Nemlis E ocupar o segundo lugar Ele também tava no top 10 Lá Certo Aqui está aqui A cola de Halloween Tá aqui Oxe Tá escrito aqui Refrigerador Mano Olha que resenha Cara Eita Poxa Mano Tá aqui O Genjuro Acho que se pronuncia Assim né mano Em quinto lugar Atena Do País das Maravilhas Aqui Em sexto lugar Em brevemente Chega ela aí Viu mano Pra gente estar adquirindo Em sétimo lugar Aqui Ali em Xanho E aqui O Hayden Aqui em oitavo Shermin Em nono lugar Aqui A Shermin É uma lutadora Incrível mano Que até hoje Está sendo usada No coreano Viu mano No PVP No campo de batalha Lá Está sendo usada Ela muito Muito usada Está aqui também Mano A Yashiro Yashiro aí Feminina Em décimo lugar Então esse daqui É o top 10 aí mano De elemento roxo Beleza galera E aqui pessoal Está aqui A classificação De missões Os lutadores mais fortes De missões Top 5 E aqui pessoal O de batalha O top 5 de batalha Certo Agora vamos Para o próximo mano Vamos descendo Vamos descendo Então pessoal Acabou agora mano Acabou Então galera É isso aí pessoal Vamos voltar lá Para o topo Está mostrando aqui Para a galera Já mostrei todos Todo top tier De todos os elementos Para vocês Então galera Aqui é o top tier 10 Top tier 10 São os melhores lutadores De todos os elementos Aqui Então se você tem Algum desses mano Eu tenho aqui Tenho zero original E também tenho Din Kazama Falta ainda Eu pegar Algum desses outros Aqui que eu não conseguia Não consegui também Pegar o oroche Então pessoal Esse daqui É o top tier Atualizado agora Galera Dia 8 de janeiro Beleza pessoal Então galera Eu vou deixar o link Aqui na descrição Desse top tier Para você estar Conferindo mais detalhes Você ver mais detalhes De lutadores Certo E você conferir aí Qual lutador Você quer Guardar os seus rubis Para poder Você estar adquirindo Beleza galera Então pessoal Espero que você Tenha gostado Deste vídeo Se você gostou Não esquece De estar se inscrevendo Aqui no canal Ativando o sininho E ativando todas As notificações Para você não perder Nenhum conteúdo do canal E estar sempre bem informado Sobre o game Deixe teu like Nesse vídeo Teu like é muito importante E ajuda bastante o canal Então é isso aí galera Tamo junto Valeu E até o próximo vídeo Fui